Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal porque hoje eu vou estar mostrando tudo o que você precisa saber da nova atualização aqui do Avatar World Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom galera, hoje o vídeo está muito, muito, muito legal porque eu vou mostrar pra vocês tudo o que você precisa saber aqui da nova atualização do Avatar World Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Mas antes, já deixa aqui embaixo nos comentários se você já descobriu algum segredo dessa nova atualização que a Má vai gostar muito de estar testando e quem sabe eu possa escolher o seu comentário E também, comenta aqui embaixo qual é a sua nota que você dá pra essa nova atualização Bom, eu achei muito fofa galera, então eu acho que a minha nota, olha, por não ter segredos, tá? Eu vou colocar minha nota 9, de 1 a 10, mas eu amei Agora se eu tivesse mais segredos, seria 10 porque eu simplesmente achei muito fofo aqui esse novo resort Bom galera, agora eu vou mostrar pra vocês aí os segredos que na verdade não são muitos, né? Aqui que chegou nessa atualização Bem aqui nesse novo hotel resort, galera, tem aqui poucas coisas, né? Não tem muitos segredos Mas aqui nesse banheiro aqui, ó, tem um papelzinho com uma senha E aí você vai abrir o guarda-roupa e vai colocar igualzinho está ali naquela cartinha, tá? 7, 7, 7 E você vai ganhar um item, né? Um objeto de decoração Não sei se vamos estar utilizando esse objeto pra outra coisa Mas no momento ele vai ser utilizado como decoração Outra coisa também que veio nessa atualização que eu achei bem legal Aqui nesse resort Foi aqui galera, a animação da toalha Essa daqui, tá vendo que está em cima da cama? Então, tem o formato de um cisne Se você colocar na sua mão, você consegue desmanchar essa toalha E você pode estar usando ela pra se secar Mas se você clicar nessa animação Você consegue estar montando novamente ali, né? O cisne pra você fazer de decoração Eu achei muito fofo Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Um comentário que eu achei bem interessante E vocês vão estar analisando junto comigo O comentário foi da Mari Amora Um beijo Mari E ela disse assim Má, tem um segredo que é muito secreto Senta no sofá do resort Sem ser o do polvo E clica nas animações na foto da animação À sua esquerda Vai ter um sofá rosa Que eu acho que vai ser um móvel da casa kawai Amo todos os seus vídeos Um beijão, minha linda Obrigada pelo carinho, tá bom? E galera, é verdade Porque eu também sentei aqui E percebi assim Nossa, que sofazinho bonito Mas aí depois que eu vi o comentário da Mari Amora Até que assim A minha ficha caiu Falei Será que é mesmo da casa kawai? Será que é um novo sofá Que vai estar chegando? Olha só, galera Quando você senta aqui Aí tem essas animações Além de ter vindo essa animação nova Tem essa aqui muito fofa E essa daqui também E olha aqui no cantinho Tem um sofazinho rosa E esse sofazinho rosa aqui Galera, não temos no Avatar World Então será que vai estar chegando Junto com a atualização da casa kawai? Uau, galera Seria incrível, né? Mas tudo bem Não acabou ainda Vou mostrar pra vocês O restante das coisas que chegou, né? Que você precisa saber da nova atualização Bom, galera Eu estou aqui nesse local Onde tem o desenho de macaquinho Mas esse outro local aqui Onde tem esse desenho de polvo Ele também é igual A diferença é que a entrada é ao contrário, né? Diferente Mas é basicamente idêntico ao outro resort do lado Tá, galera? Então esse polvo aqui Ele é igual esse daqui, tá? Então não muda nada O lugar do quarto, tudo é igual Só muda mesmo a forma de entrar, tá bom? Mais uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, galera É esse aviãozão aqui estacionado Eu não tinha percebido, tá? Então eu estou falando Eu não me lembro de ter visto esse avião aqui, galera Ele já tinha? Comenta aqui embaixo pra amar Que eu vou gostar muito de saber E também chegou esse local aqui, galera Que ele vai ser mais utilizado pros barcos, né? Aqui, galera É um local onde você pode estar fazendo a sua pesca, né? Que você acende a luz à noite Fica a coisa mais linda Olha isso E se você tiver o pacote do barco Você consegue estar colocando o seu barco bem aqui Pra você estar ali, né? Estacionando ele ali pra você descer Então assim, eu achei bem legal também esse local Mais uma coisa, galera Que chegou nessa atualização Que eu gostei bastante Foi aqui onde está esse desenho de aviãozinho Porque antes, pra você sair da praia Você tinha que estar fazendo algum bug Alguma coisa pra poder voltar Ou se não, você tinha que estar vindo até o aeroporto Entrar no avião E ir para lá no outro aeroporto da cidade Mas agora não Você aperta só esse botãozinho E você vai vir aqui pro mundo Olha só que incrível Ah, mas eu quero ir pra praia Não precisa mais pegar o avião Você aperta o aviãozinho novamente E pronto, chegou a praia Eu gostei bastante, galera Dessa função Mais uma coisa que eu acho que muitos devem estar se perguntando, né? Má, cadê o botão do reset? Bom, galera Aqui no mundo Antes ficava aqui onde está esse avião Aquele botãozinho do reset, né? Mas agora você vai precisar fazer dessa forma Você vai apertar aqui nessa setinha E bem aqui no início do seu jogo Você vai ter esse botãozinho de reset Aí você pode estar apertando E resetar o seu mundo Claro, galera É muito importante você saber E estar ciente do que você está fazendo Um exemplo Eu editei a minha casa Mas se eu apertar o reset Eu vou perder tudo o que eu fiz Mas, claro, se você comprar um pacote do Avatar World Que é uma dúvida que muitos têm Se você tiver um pacote e apertar esse botão Você vai perder o pacote? Não Você não perde Você só perde o que você editou aqui no mundo Tá bom? Então, eu acho que poderia ter uma opção de resetar Sem precisar tirar os móveis da casa Que tudo que a gente editou Porque dá trabalho, né, galera? Mas o final vale a pena Mas é bem trabalhoso Então, galera O botão reset ficou aqui agora Nesse local Tá bom? Outra coisa que eu também gostei, galera É que agora temos aqui, ó A Housemaker Kawaii Aqui, galera A casa Kawaii Que estamos tanto aguardando a chegada Será que vai estar chegando aí na próxima atualização? Hum, galera Eu não sei Mas poderia, né? Seria incrível Dá pra ver, assim, que ela vai ser muito fofa E também dá pra ver que ela vai ser maior que essa daqui, ó Essa iniciante aqui, tá vendo? Então, já dá pra ver isso daí também Uma coisa que eu acho que vai ter Vai ser cores diferentes de parede e de chão Olha só Aqui na Housemaker Eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês Bem aqui na parede Tem essas aqui opções E aqui no chão Essas opções aqui Estilo madeira Estilo piso Mas, lá na mansão Não tem as mesmas opções Que tem ali na Housemaker Olha só Eu vou vir aqui Opa, apertei aqui Eu vou vir aqui editar Olha só A parede é diferente E o chão também é diferente Não tem opção De estilo madeira E nem estilo piso É somente esse daqui mesmo Então, aqui na casa Kawaii Eu já acho que vai ser as cores bem fofinhas, sabe? Tudo Kawaii mesmo E os móveis Eu não sei se vai vir móveis novos Mas, como vocês viram ali Eu mostrei pra vocês O desenho do sofá Então, será que pode estar vindo? Hum, não sei Bom, galera Eu gostei muito dessa atualização Então, olha só a facilidade Que você tem pra estar indo até a praia Aperta o aviãozinho E vem pra praia Ai, mas eu quero sair da praia Eu quero ir pra minha casa Então, você vem aqui Aperta o aviãozinho E você vai estar chegando novamente Aqui, galera Na cidade Ou na praia Aonde você quiser E, claro, galera Tem muitos locais ainda Pra ser liberado, né? Nas próximas atualizações Não sabemos se o Avatar World Vai liberar aos poucos Aqui os locais da praia E depois vai me encher com a casa Kawaii Não sabemos Então, o que nos resta mesmo É estar aguardando Mas, olha só, galera Esse sofazinho Fala sério Se não tem alguma coisa aí Que pode ser Quem sabe, né? Poderia ser Seria muito legal O que vocês acham? Eu ia gostar muito Se tivesse um sofazinho Desse Kawaii na minha casa E vocês? Comenta aqui embaixo Bom, galera Eu espero que vocês gostaram do vídeo E se você já descobriu Algum segredo Algum hack Ou algum bug secreto Aqui do Avatar World Já deixa aqui embaixo Nos comentários pra amar E quem sabe Eu posso escolher o seu comentário Pra testar no próximo vídeo Então, bora comentar E se você ficou até o final Comenta aqui embaixo O sofá Que eu vou te dar Três coraçãozinhos Mas se você não comentar sofá Eu vou te dar apenas Um coraçãozinho Então, ó Bora comentar Obrigada a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau